Salve galera, Lucasboss aqui, hoje vou montar um time para disputar o torneio semanal. Eu não me contive e já abri os packs das recompensas do elo de ataques, mas falta que eu ganhei hoje e vou pegar ele agora. Já vai deixando um like aí para ajudar o canal, se inscreve, compartilha se possível, porque em breve aí vem novidades fodas aqui, hein? Beleza, pegamos aqui mais 5 jogadores ouro, um pack nada demais, mas os elixir que tinha que pegar eu já peguei e é isso aí. E agora vamos montar o time aqui enquanto eu dou algumas dicas para fazer isso. A primeira coisa que você vai fazer é olhar seus jogadores e decidir. Eu vou pensar no futuro e já deixar a formação pronta, tendo em vista que eu vou ganhar de graça, entre aspas, né? Ganhar de graça um lateral esquerdo na Internacional 1 e um meio campo na Lendária 2. Se eu vou pensar já em montar um time pensando nesses dois jogadores, é melhor eu já deixar a formação que se encaixa, que seria a 4-3-3 ofensiva. E ainda, se encaixa melhor ainda, se eu comprar o Passe Internacional e o Passe Lendária, porque aí além de eu ganhar um PD, eu ganho um PE e um atacante. Ou seja, essa é a formação ideal para esse torneio aqui. Outra opção seria, mediante os jogadores que eu possuo, jogadores que eu já ganhei em packs, ali no duelo de ataques e tal, eu escolho a formação que eu invista menos. Ou seja, se eu tenho já MAD e MAE, para que eu vou comprar um PD e um PE, sendo que eu não tenho nenhum dos dois? Então, aí fica a seu critério. Ou você pode manter a formação que você usa regularmente, a 3-4-3 losangulo, e comprar o jogador de centenas. Você vai gastar um pouquinho mais de coins, talvez, mas ainda assim vai montar um time bom. Beleza. A formação que eu vou usar, como vocês estão vendo, é a 4-3-3 ofensiva. Por enquanto, eu vou deixar um jogador improvisado, mas eu acho que eu vou mudar isso aí. Nessa primeira semana de torneio, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer. Eu vou ter que vender os jogadores que eu não vou usar, para conseguir dar up nos jogadores que eu vou usar, e atingir o geral 90. Na semana que vem, eu já não farei isso. Se você puder não vender os jogadores que você já tem, será muito bom, porque você pode usar no evento que tem, no SBC de troca. Que provavelmente vai ter na próxima sessão. E eu só vou usar, fazer essa mudança essa semana. Agora, eu vou vender alguns jogadores, dar alguns ups e volto com o time pronto. Voltei aqui, galera. Fiz uns malabarismos bravos aqui, mas pelo menos eu consegui um time 90. Com um ataque bem razoável. O Pamo, especialmente o ataque, os zagueiros, o lateral direito. O restante, eu deixo para depois. E vai ser difícil jogar esses bruxos para 9 e 5, agora que os bugs não funcionam mais. E para variar, pessoal. O torneio mudou de novo. Já perdi a conta de quantas vezes esse torneio mudou. Assim que eu vi a mudança, eu achei boas recompensas. Porém, depois eu vi que é uma bosta. A EA não é boa, gente. Você só pode resgatar uma recompensa, baseado na quantidade de vitórias. Porém, a sacada é a seguinte, se você perder a terceira partida, você não consegue pegar a recompensa. E tem que reiniciar o torneio. Ou seja, eu não irei arriscar perder tudo. Então, o limite virou duas derrotas para mim. Olhem as recompensas. Minha meta é 9 vitórias. Porém, se eu conseguir 5, eu acho que já está bom. Mas a meta é 9. Agora, pessoal, eu vou desafiar um meme da minha liga para testar o time. E aproveito e dou algumas dicas para o torneio. A primeira é o seguinte. Teste o seu time. Jogue campanha, jogue contra alguém da sua liga, duelo de ataque. Mas teste o seu time. Se adapte. Teste ele pelo menos um pouquinho, gente. A segunda dica é. Mantenha a calma. Coloque uma música. Pense algo que te relaxa. Não fique nervoso. E nem jogue o celular na parede. Dá soco, quebra a tela. Porque às vezes dá vontade, hein, gente. Às vezes dá vontade. Perdeu uma. Empatou duas. Para um pouco. Respira. Vai tomar uma aguinha. Volta. E é isso aí. A terceira dica é se a chance vir muito de longe, dá um chutão para frente, cara. O tempo é precioso. E não insista em jogada perdida. Tipo, bola que é baixa no escanteio. Não tenta contornar a jogada inteira. Só vai dar merda isso aí. E a última dica era para eu ter dado antes. Mas vou dar agora. Um time ideal para o torneio é um time 90, 89 e 88. São times aceitáveis. As chances não mudam tanto. Um 90 contra 89. Um 90 contra 88. Dá para você ganhar de boa. Mas se você tem um time inferior, 87, cara. E não tem como mesmo. Então, boa sorte. É isso aí. Mas tenta colocar seu time para 88, 89 ou 90. E às vezes também não quer dizer nada, né? Porque eu já com time 95, perdi para um cara 87. Mas realmente ajuda. E ajuda bastante. E outra dica também. Não é porque você pegou um cara com over mais baixo que o seu. Que você vai necessariamente ganhar. Toma cuidado. Toma cuidado. Joga com calma, cautela e tal. Boa sorte para vocês aí no torneio. Boa sorte para mim também. Que eu vou jogar daqui a pouco. Se inscrevam no canal. Deixem sugestões para os próximos vídeos. Deem like. Compartilhem. E é isso aí, galera. Vou cortando aqui. Valeu. Falou. Fui. É nóis. Tamo junto. Tchau.